Opa, tudo bem? A gente vai ver hoje uma propriedade que é parecida com o Clip Path, mas ela tem efeito naquilo que está fora do elemento, que é a Shape Outside. Você vai ver, é bem interessante. Deixa eu dividir a tela aqui. Bom, eu deixei aqui um exemplo só com o texto aqui num live, sem animação, sem Clip Path, sem nada, para a gente começar isso aqui meio do zero aqui, né? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um elemento fan, cuja class vai ser triangle. E aí, vamos fazer assim, pessoal. Div.triangle, vai ter displayBlock, width de 200px, height de 200px, background. Então, vamos transformar isso num triângulo, fazendo assim. click Path, é um polígono, e vai ter os seguintes pontos. 00, 200px, 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 e 0, 200px. eu acho que não é assim, não é a vírgula. É entre os pontos. se ele desse jeito. Eu sempre erro isso aqui que ele quer fazer. Isso. Então, tá ali, olha só. Tem um triângulo, né? Então, eu vou colocar nesse cara aqui, float left. Então, ele tá colado na esquerda, mas veja o que aconteceu com o texto aqui, olha só. O texto não tá acompanhando a forma do triângulo ali, né? Apesar do float left ali. Então, o que eu posso fazer? Eu posso definir uma propriedade shapeOutsize. Outsize, não. Outsize. e vou copiar aqui o mesmo valor. E aí, veja o que aconteceu agora. Quer dizer, eu tô dizendo pro meu navegador, olha, o formato dessa forma tem que ser considerado esse aqui. Se eu tirar o click Path, veja que ele continua mantendo o shape ali. Elas são propriedades totalmente independentes. No caso aqui, eu coloquei a mesma coisa pra mostrar pra você, né? Pra fazer algum sentido aí. Inclusive, aqui eu posso simular o que seria um efeito de margem. Posso fazer assim, por exemplo, olha só. Margem, o lado esquerdo ali, eu quero colar. Então, eu vou deixar zero em cima, 10 do lado direito, zero embaixo e menos 15 do lado esquerdo. Veja aí que ele deu um efeito aí, um efeito interessante ali no meu... Vou colocar ele preto, vai ficar desse jeito aqui. Legal? Tem outras formas de lidar com o click Path, a gente vai ver já. Eu vou colocar aqui, um outro spam. Cuja classe vai ser... CIRCULO. 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 E aí, vamos fazer assim. O GIVE CIRCULO. O ponto CIRCULO dentro do GIVE. vai ter 200 por 200 e FLOOT RIGHT. O margem dele, agora, a gente vai colocar zero em cima, menos 15 na direita. Vou colocar zero embaixo e 10 na esquerda. E BORDER RADIOS. BORDER RADIOS. Vou colocar maior do que isso. Vou virar o CIRCULO ali. posso fazer BORDER RADIOS assim, zero, zero, 200 PX, colado ali, né? E aí eu poderia diminuir a largura aqui. Seria um semi CIRCULO. Tá aí, um semi CIRCULO. Mas veja que aqui também, o formato não é acompanhado pelo texto. O texto está cortando como se esse negócio fosse um retângulo ali, né? Então, para eu fazer isso, eu vou usar o SHAPE OUTSIDE. E aqui eu vou colocar uma propriedade especial dele, que é MARGIN BOX. E aí, veja que agora o texto está acompanhando o SHAPE do CIRCULO ali, respeitando a minha margem, inclusive lá, os 10 PIXELS, se eu vier aqui aumentar. Ele continua respeitando a margem, mas está acompanhando o formato do CIRCULO ali. Então, aqui os formatos possíveis vão ser MARGIN BOX, BORDER BOX, que aí ele vai colar na borda. PAGIN BOX, se tiver PAGIN BOX, ele vai até o limite do PAGIN e CONTENT BOX, que ele vai colar no conteúdo. Então, vai para dentro da borda e para dentro do PAGIN, colocando PAGIN BOX e CONTENT BOX. PAGIN BOX, vou deixar com o MARGIN BOX mesmo, desse jeito, veja aí. E aí, a última coisa que eu queria fazer, eu preparei uma imagem para a gente aqui. aqui pessoal, IMG é 7C igual a TICAN PNG. Está ali a minha imagem. Como dá para ver aqui pelo recorte no peito da galinha, essa imagem aqui tem fundo transparente. aqui eu vou fazer assim. a minha imagem vai ter CLOUCH LEFT vai ter largura de 300 pixels ali, foi para ali. vai ter margem esquerda e menos 150 pixels ali. Opa, foi demais, né? Fica a sombra para fora do negócio. E aí fica feio. É, o recorte da cauda da galinha também não está bonito, mas você entendeu. Beleza. E agora, eu queria fazer esse corte aqui. Dá para fazer, cara, colocando lá um caminho, definindo um polígono. Então eu poderia vir aqui e colocar shape outside e colocar um polígono aqui. Mas vai dar um trabalho e tal, né? Bom, eu posso fazer o seguinte. Shape outside igual a url chicken.png e olha lá que beleza. Minha galinha virou o limite do shape automaticamente, só colocando isso aqui. porque ele está lendo a imagem e o que é transparente na imagem ele entende como sendo fora do shape. O navegador faz essa mágica sozinho para a gente. Vamos mudar o tamanho da galinha. Você vê que muda o formato do texto acompanhando ali e tudo mais. Eu poderia vir aqui e colocar a galinha um pouquinho mais para a esquerda. Assim, só para dar um espaço, está vendo? Simulei o que seria o margem nesse caso. E está ali. Tem o texto acompanhando o shape aqui, quase automático, né? Eu só coloquei a url da imagem lá. Não precisei desenhar polígono, achar os pontos aqui. Nada disso. Um jeito bem simples e bem legal de fazer esse negócio. É isso aí. Shape outside. Você sabia que existia? Deixa no comentário aí. Já conhecia shape outside? Já tinha visto? Sabia que dava para fazer? Sabia que dava para fazer com imagem? Valeu!